Bom dia, soldados! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, agora são seis e meia da manhã. Acabei de tomar meu café aqui, café preto, sem açúcar e um pouquinho de leite. E agora eu vou para o primeiro treino do dia. Eu vou fazer agora uma hora e meia de pedal. Vale lembrar que, obviamente, eu estou indo para o Ironman e eu preciso treinar mais a Via Aeróbica. Então, eu contratei um coach e ele já mandou o treino. Ontem tinha que correr, só que eu não consegui, devido que eu tinha alguns compromissos. Então, acabei ontem fazendo só musculação. Mas hoje tem pedal uma hora e meia e eu vou fazer indoor na academia. Então, hoje vou te mostrar como é a rotina de um atleta híbrido. Na prática, vem acompanhar comigo a rotina de treino de André Freud. Bora comigo, soldado, na guerra é pior. Atleta híbrido, tamo junto. Bom, soldados. Tomar um solzinho. O dia hoje está bonito demais. Hoje é terça-feira. No sábado, eu vou fazer um mini, mini Ironman. É uma prova de triatlon, só que é sprint, né? Então, é basicamente 700 metros de natação. São 20 km pedalando e 5 km correndo. Isso vai ser em São Paulo. Eu vou estar lá para uma palestra dia 15 e no dia 16 vai ser essa prova que meu amigo me chamou. Esse amigo meu é o Anthony, que ele já faz, ele já fez o Ironman, né? Se eu não me engano, duas vezes o 70.3. Então, ele tem bastante experiência e o meu treinador vai estar lá também, o Clayton, né? E aí, eu vou filmar aqui para vocês, beleza? Vou tentar filmar se der tudo certo, se Deus quiser. Então, agora estou indo para a academia. O sol está bonito. 6,50. Era para estar lá 6,5 em cima da bike. Mas eu enrolei um pouquinho. Bora para cima. O importante é fazer. E estou em jejum. Bora! Bora! 25 minutos. Batimento 110, por aí. Intensidade leve, 70%. E é isso. Agora começa a transpirar um pouquinho mais, bateu uma sede, mas ainda falta uma hora de treino. E vamos ver como eu vou ficar com o estado para cima. Na guerra é pior, soldado. Uma hora. O batimento está aí em torno de 100. O estado não está. E nos piores, eu achei que eu ia transpirar muito, de boa. Mas eu estou mantendo uma intensidade de 70%, 60%, 70%. É um treino de intensidade leve. E é isso. Ainda falta meia hora. Estou aqui ouvindo um podcast. Hidratação. Bebi. De 100 ml. Estou tentando hidratar um pouco menos. Não de maneira errada, mas um pouco menos durante o treino para ganhar mais resistência nessa questão de hidratação e não ficar bebendo água toda hora. Então, falta meia hora. É isso. Bora para cima. Vocês ficam me perguntando o quanto de água que deve beber no treino, né? Essa daqui, eu pedalei uma hora e meia. Essa daqui vai completar duas garrafinhas de 500. Ou seja, um litro. Eu bebi. Agora são 8,50 da manhã. Então, para quem tem que beber em média 3 litros por dia, já bebi um litro e ainda 8,50 da manhã. Mas, não existe uma regra, tá? De hidratação. Depende de cada composição corporal, da intensidade do treino. Mas, assim, nunca utilizar uma quantidade que vai atrapalhar a performance do seu treino. E isso é muito perceptível. Você consegue perceber se sua barriga está estufada, está cheia. Enfim, tá? Então, olha muito isso. Se está atrapalhando a quantidade que você está ingerindo, diminui. E é isso. Você vai saber, conhecer mais seu corpo. Isso é muito importante durante o treino. Tem treinos mais específicos, como por exemplo, do Ironman, que você tem que manter a hidratação correta, enfim. Mas, no seu caso, que não está indo competir ou nada do tipo, vai mais pela percepção do seu organismo, tá bom? E conhecendo o seu corpo. Isso é muito importante. Agora, bora meditar. E ainda estou em jejum. Agora são 8,50. Eu vou meditar 10 minutos e ir comer minha primeira refeição do dia. Bom, soldados, já comi. Já meditei. Agora, hora da leitura diária, beleza? E mais tarde, tem outro treino aí que eu quero mostrar para vocês também. Se eu não me engano, hoje é treino de peito, caixa e tríceps. O almoço do homem. 300 gramas de arroz, 150 gramas de frango, 2 ovos. E eu estou colocando essa mostarda aqui. É uma mostarda diferente. Não é zero açúcar, não. Não é fitness, não. Mas dá um sabor. E é isso. Estava estudando. Daqui a pouco, mais tarde, a gente vai para o segundo treino. Então é isso, soldados. Bora comer. Agora é 2 horas da tarde. Eu vou trazer um pouquinho hoje, não é hora. Mas é isso. Bora. Bora para o segundo treino. Agora a gente vai fazer... Epa, está trancado aqui. Deixa eu pegar a chave. Epa, está trancado aqui. Tô. 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 Bom soldados, vou fazer agora o último exercício. Vou fazer uma flexão, juntamente com a transição já para o tríceps, gosto de fazer peito e tríceps, porque o peito oral já puxa o meu tríceps, então vamos nessa, vou começar aqui já fazendo a flexão, vou colocar a câmera no chão aqui e vou fazer uma super série, então vão ser 10 flexões diamante, 10 aberto e 10 impulsionando. Beleza? Então vamos lá, diamante pega muito tríceps já, mas é isso que a gente quer não. Então vamos lá, 10 em, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desce, agora aberto, mal, tá? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora impulsionando, esse é mais puxado, se você não conseguir, você fala com o joelho no chão e vai. Então vou tentar fazer aqui, tentar não né, que a gente ainda não consegue, vou fazer 10 então. Vamos lá, bacana estringir. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 3. Esse é puxado né. Desce, agora já vamos aqui pro tríceps. Olha o pump do peito. Fazer aqui 20 repetições. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazer agora, treinar dessa lateral aqui. Aqui na polia mesmo. Apesar de tudo. Isso que eu vou fazer, esse é o que é antes que eu sou a classe. Enquanto eu faço com o braço, muita distensão. Entreticatura. 3, 4, 5, 5, 7, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 16, 16, 17, 28, 14, 16, 16, 18, surface. 16, 21, 14, 17, 18, 20, 12, 13, 21, 13, Star,use 26, 24, 17, 21, 21, Ho leader da Flore, 12, 28, 현재, 13, 18, 19, 21, Lá Charles, 24, Aもう vérificado quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faço mais 10 sem descansar. Já vai 2x7. Olha como é que você economiza tempo. 10, hein? Diminuiu mais 20%. Faço mais 10 sem descansar. Então foi 3x7. Aí vai ficar descansar. Aí vai ficar descansando em outro. Porque eu não tenho muito tempo. Começa. 10. Queima demais. A última diminuiu mais 20%. Faço 10. Vou dar mais tempo. Vou dar mais tempo. Fazer mais na manhã. Fazer mais 10. Técnica pra você que não tem mais tempo. Pronto. Pronto. Fiz 4 séries em uma. Mesmo volume de treino. Só que mais rápido. E agora é ir pra casa. Boa, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilha, comenta também. Comenta aqui sobre ideias pro canal. Tá? E o que você quer mais ver aqui nesse canal. Tamo junto, soldados. Vamos pra cima. E é isso. Abraço. Até o próximo vídeo.